Hoje estamos recebendo em nosso programa o medalhista olímpico, o velocista Sargento Vicente Lenilson, com uma trajetória de grandes conquistas. Prata na Olimpíada de Sidney, prata no Mundial da França, ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e bronze, agora recentemente vai receber a medalha de bronze das Olimpíadas de Pequim. Sargento Lenilson, um prazer recebê-lo aqui. Claro, muito obrigado, obrigado a toda a equipe da Rede Verde Olívia. Então, a medalha de Pequim demorou a chegar. Como foi receber a notícia depois de nove anos da realização do evento? Eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei surpreso porque é uma medalha, foi minha última, minha penúltima Olimpíada, né? Teve a medalha de prata na Olimpíada de Sidney, como você falou, teve a medalha, agora a medalha de bronze da Olimpíada de 2008. Mas ela chegou um pouco tarde, né? Nove anos depois, ela vem com a sensaçãozinha de impotência no esporte mundial, né? Porque a mesma urina que foi detectada agora, nove anos depois, é a mesma urina que foi colhida há nove anos atrás nos Jogos Olímpicos. Nos fale um pouquinho, por que que essa medalha demorou tanto pra chegar? Bom, é... um dos atletas jamaicanos, chamado Neste Carter, ele foi escolhido pra fazer o exame anti-dope na Olimpíada de 2008. Mas, esse exame, ele não foi detectado nenhuma substância proibida nesse momento. Ou seja, depois de todo o escândalo de idope da Rússia, o COE resolveu revisar todos os exames das últimas duas Olimpíadas, ou seja, de 2008 e 2012. O exame, a urina que é colhida, ela é guardada por dez anos em laboratórios junto ao COE. Então, depois dessa toda... dessa revisão feita, né, o exame do Neste Carter acusou uma substância proibida na urina colhida em 2008. Por isso que vai haver essa troca da medalha. E por isso demora tanto, até pelo cuidado, né, pra certificar realmente se houve o doping ou não. É, na verdade, o certo doping já teria... era pra ter sido descoberto no próprio ano, em 2008, né? Esse é o certo. Eu não sei te falar o porquê que a mesma urina que foi examinada em 2008 não tinha nada e a mesma urina, em nove anos depois, ela detectou a substância proibida. Mas você é um militar do Exército. Como e quando você ingressou na força? Que bom. Infelizmente, esse é meu último ano. Estou cumprindo o meu oitavo ano nas fileiras do Exército Brasileiro. É temporário, né? É temporário. Fico muito triste por isso. Queria que pudesse ficar a minha vida inteira, porque eu gosto do que faço e aonde faço. O Exército veio somar na minha vida com os valores já adquiridos também através do esporte. Eu comecei... eu sou do primeiro edital do programa do alto rendimento do Exército no ano de 2009, onde o programa veio acrescentar na minha vida esportiva e que eu pudesse me tornar uma atleta melhor. Você falou no programa de alto rendimento dos atletas, né? Esse programa, ele tem beneficiado, tem ajudado muito. De que forma, melhor dizendo, ele tem colaborado para o crescimento do atleta brasileiro? Olha, hoje, mais de 40% dos atletas dos Jogos Olímpicos são atletas das Forças Armadas. Seja ela o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Hoje, se juntassem todos os clubes do Brasil, os melhores clubes, não chegariam aos pés do programa do alto rendimento do Exército. Hoje, as melhores instalações esportivas do Brasil são dessas três forças. Ou seja, esse programa só veio a somar, a nível nacional, o desenvolvimento desses atletas visando os Jogos Olímpicos 2016, Jogos Olímpicos 2020, sem esquecer das competições militares. E como é a vida do militar-atleta? Muito treino. Hoje, eu já não treino mais. Eu parei em 2011, depois do Mundial Militar. Hoje, eu estou à frente de um projeto chamado Instituto Vicente Lenilson, dentro do 9º Batalhão de Engenharia. Hoje, eu estou, através do Exército, salvando vidas, que poderia não estar mais presente entre a gente, mas esse projeto vem salvando vidas e levando para um caminho melhor. São... é voltado para crianças carentes? 100%. O projeto é voltado só para crianças carentes, crianças que não contratou no escolar, que não tem muita opção de fazer. E ela acaba indo para esse projeto e temos hoje atletas reconhecidos no nível nacional e internacionalmente. Muitos jovens, inclusive, que estão nos ouvindo, têm em você uma referência para a realização de seus sonhos. O que você diria para eles neste momento? Um atleta, ele tem que ser completo, ele tem que ser um bom aluno, ele tem que ser um bom filho, ele tem que ser um bom cidadão e, consequentemente, disso, ele vai ser um grande atleta. E o que eu tento passar para as crianças, que da mesma forma que um garoto jovem, que começou o atletismo com 17 anos de idade, de uma família simples, se tornou um dos melhores atletas do mundo, se eu consigo, se eu conseguir, esses jovens de hoje, eles também conseguem. Você está encerrando o seu tempo no Exército e já parou de treinar, né? Está conduzindo um projeto belíssimo, voltado para crianças. O que vem mais pela frente? Acho que a minha missão na Terra é devolver para a sociedade o que ela já me deu. Eu tinha dois caminhos, um caminho ruim e o caminho do esporte. Mas a porta do esporte abriu primeiro e isso mudou a minha vida para que eu pudesse me tornar um dos melhores do mundo. Eu estou na porta dessa, eu estou na frente dessa porta, facilitando para que outros jovens possam entrar e sejam um grande atleta como eu fui. Sargento Lenilson, muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui conosco, contando a sua trajetória, falando um pouco do seu dia a dia como um atleta e também como um militar. Muito obrigada. Obrigado, obrigado ao Exército Brasileiro pelas portas que se abriram para mim. Eu tenho mais alguns meses de Exército, obrigado ao comandante do 9º Batalhão de Dinharia que apoia no projeto do Instituto Vicente Lenilson. Sem o apoio daquela unidade, esse sucesso não seria capaz. Felicidade para você. Obrigado. Agradecemos a todos e até o próximo programa. Veja o livro em entrevista. Até lá.